Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Se você acompanha as redes sociais ou mesmo o próprio YouTube nos últimos dias, você já provavelmente já está ciente do caso da Gabi Catuzo. A gente trouxe aqui na Central um vídeo falando sobre essa polêmica recente, que ela seria uma streamer brasileira que disse no Twitter que todos os homens são lixos e que quem não é um merda é uma exceção. E dito e feito que depois que ocorreu essa publicação no Twitter, a internet caiu matando. A gente teve diversas polêmicas, diversas brigas, diversos acontecimentos anteriores da Gabi ressurgiram nas mídias sociais. E agora a gente está numa situação em que ela acabou de perder o patrocínio, ela está sendo ameaçada, a família dela está também sendo ameaçada. E a gente está num grande debate justamente envolvendo essa questão de homens e mulheres nas redes sociais. É um grande monte de porcaria que está rolando e agora a gente vai tentar dar a nossa opinião, atualizar a vocês o que aconteceu dessa polêmica. E tentar trazer os nossos pensamentos em relação a tudo isso para compartilhar as nossas opiniões. Então galera, quem fala que vocês é o Leandro Central e agora é o White, vamos falar dessa polêmica da Gabi e Catuso. Continuação né cara, mais uma atualização dessa história que, cara, é simplesmente ridículo o que está acontecendo aqui, cara. Tanto de um lado quanto do outro, vamos falar a real? Sim cara, os dois lados ali, é que mano, a real é que hoje em dia, politicamente correto, essa disputa entre, que a gente teve nas eleições Bolsonaro versus Haddad, o país está segregado, homens, mulheres, héteros, homos. Então tipo, a gente tem essa divisão que é uma bosta. Todo mundo deveria tipo, pelo menos plantar um pouco de amor no coração e não pensar no gênero, na raça e pensar tipo, no próximo. É isso que eu queria, tá ligado? Tipo, você pensar no próximo da forma que você está tratando as pessoas e não tratando aquela pessoa específica daquela raça daquele orientação sexual. Exato. Tá ligado? Uhum. Enfim, vamos passar essa atualização que eu já estou meio puto com essa história toda. Tá, vamos lá. Primeiramente galera, eu te convido a assistir o nosso outro vídeo que a gente explicou essa situação, tá disponível já no canal, é StreamerBR, diz que homens são lixos e merdas. Dá uma olhada naquele vídeo lá e cara, só pra você ter uma noção, basicamente rolou alguns rolos nas redes sociais, fizeram uma piada com a Gabi, ela que é uma streamer, se dizia assim, embaixadora da Razer, fazia live streams no Facebook e no Twitch e aí ela postou no Twitter. Ela postou uma foto numa rede social, fez uma brincadeirinha com seus seguidores e alguém fez uma brincadeirinha com ela. A questão é que ela não levou a brincadeira na boa e ela postou no Twitter, falando que sempre vai ter um macho fudido pra falar merda e sexualizar mulher até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo. Ela depois disse então que precisa generalizar sim, que a gente fala esse tipo de coisa e vem cara falando não generaliza, não, não é todo mundo, e na primeira oportunidade ficar sendo escroto com mina. Homem que não é merda é exceção, não maioria. Tem que generalizar mesmo pra ver se esses filhos da puta acordam. Então essa foi a resposta dela, né cara, pra uma piada que ela tinha feito anteriormente no Twitter, né? Sim, ela fez aquela piada que ela tava numa festa, eu acho, montada num touro e disse que tava montada no chat, chamando o chat de gado, de corno, não sei, é uma piada interna dela, né? Que não vem ao caso aqui, então ela tava brincando com as pessoas, o cara também fez uma brincadeira que na minha opinião teve cunho sexual sim, dizendo que podia montar nele, até porque eu acho que a piada dela também teve cunho sexual, enfim. Então eu acho que nada mais justo, né? A gente não pode ter dois pesos e uma medida, né? Então assim, eu acho que os dois tiveram esse cunho sexual, então pra mim foi uma questão justa ali as piadas, sabe? Sim. Só que ela estourou, ela podia sim ter xingado o cara, eu concordo, não gostou? Mano, xinga o cara, velho. Você tem todo o direito de xingar o cara, você só não pode xingar metade ali das pessoas, né? Dizendo que todo homem é assim e tal. Enfim, vamos falar agora da atualização lá. Exato, aí rolou isso, ela xingou, né? Todos os homens, falou que todo homem é um merda, é um lixo e fica sexualizando mulheres. E isso, é claro, levou a um grande debate, uma grande polêmica. Ela por deixar estampado no Twitter dela que ela era embaixadora da Razer e ficar fazendo um monte de post e sorteio da Razer nas redes sociais dela, a galera viu isso e caiu matando em cima não só dela, como da Razer Brasil. Um monte de galera começou a postar coisa da Razer, falando Ah, Razer, é assim que você trata seus consumidores? Ah, Razer, é assim que vocês pensam? Ah, vamos boicotar a Razer. E aí acabou sobrando para a Razer Brasil. Até então, ela não tinha se pronunciado, mas agora temos uma atualização sobre a situação. A Razer foi no Twitter e postou a seguinte mensagem. Referente ao ocorrido nesses últimos dias, gostaríamos de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuzzo não é porta-voz da Razer e nunca foi embaixadora da marca. Ela fazia parte de um time de influenciadores que foram chamados para usar e divulgar os produtos da marca. Estamos desde o começo, como gamers, enfrentando todo tipo de preconceito e estereótipo e continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. A Razer Brasil reforça que a opinião dos seus influenciadores não representa ou reflete necessariamente a opinião da empresa, que é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo. Informamos que o contrato com a influenciadora em questão expira nos próximos dias e não será renovado. Cara, Razer, empresa gamer de acessórios e diversos itens gamers. Eles tinham, né, eles têm um grupo de influenciadores, né, que ficam divulgando a marca. Sim. A Gabi fazia parte desse grupo. E olha só que interessante, a imagem que ficou sendo divulgada no Twitter mostrando o perfil da Gabi, ela deixava claro que ela era embaixadora da Razer Brasil. E agora a Razer tá dizendo que ela nunca foi embaixadora da marca. Ela era influenciadora no caso. Ela era só uma influenciadora. Então, cara, é outra polêmica agora que tá rodando, que é a questão, ela estava mentindo? Foi uma coisa de mau gosto? Ou foi só, sei lá, eles não se entenderam direito e houve um problema de comunicação? O que que aconteceu aqui, cara? Porque se ela deixa que ela era embaixadora da marca, é uma coisa diferente de simplesmente divulgar os produtos. Então, eu acho que tá tendo uma treta maior ainda, não sei quanto a você, White, mas eu acho que tá tendo uma treta pior ainda nos bastidores. Porque eu tenho certeza que a galera não da Razer Brasil, mas a Razer Internacional, os caras chefão mesmo, estão vendo isso, porque claramente caiu na mídia internacional também, e eles estão pensando, caraca, mano, essa mina não era embaixadora e vocês liberaram, vocês do Brasil liberaram que ela era embaixadora, mano? Como assim? Vocês não podiam ter feito isso? E aí tá rolando toda essa situação, velho. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que tá pior ainda no backstage. Não, eu concordo. Pode ter tido um problema de comunicação, ou até mesmo a pessoa, a Gabi, não saber a diferença de influenciadora e embaixadora, pode ser também. Assim como eu, tive que pesquisar pra saber a diferença, sabe? Do que era uma coisa ou outra. Então, eu acredito que se teve má fé aí, vai vir à tona. Sim. Mas até o momento a gente não sabe o que aconteceu. Só sabemos que logo que começou essa treta de a galera começar a mandar mensagens pra Razer e falar que ela tinha falado aquilo no Twitter, ela logo já retirou toda a descrição. Ela tirou tanto as redes sociais ali, tudo que ela tinha, e tirou o embaixadora da Razer. Exato. Até porque, claro, ela não queria dar uma imagem ruim pra marca, né? Exato. E nessa situação toda que a galera tava indo no Twitter, tava louca, tava começando a revirar as coisas delas, eles descobriram alguns outros posts, como por exemplo, a gente até mostrou no outro vídeo, uma resposta no Instagram que o cara brincou que ela tava gordinha em uma foto, e ela falou que a mãe dele que é gordinha, aquela puta de quinta categoria, ela também foi super grosseira no Instagram com um outro cara, 20 horas atrás, veja bem, foi 20 horas atrás naquele dia que a gente fez o vídeo, e também começou a ressurfar na internet um vídeo que era um clipe de uma stream dela de um ou dois anos atrás, que ela tava no Fortnite, e aí o que acontece? Um cara vai lá e pergunta pra ela no chat, Gabi, qual que é o programa que você utiliza pra streamar? E aí você confere agora a resposta que ela deu na época. Oi Gabi, qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live é a primeira vez, e você só quer saber qual o aplicativo que eu uso pra streamar? Eu uso o seu pau, no meio do seu cu. Faço um oito com ele pra ele entrar na sua bunda, é isso que eu uso pra streamar. Serve assim? Então, essa foi a resposta dela, e cara, a galera reencontrou, né, tanto essa questão do Instagram, tanto essa resposta que ela deu recentemente, quanto essa resposta também da Twitch de um ou dois anos atrás. Então a galera revirou as redes sociais dela, encontrou essas coisas, e a situação ficou pior ainda, cara. A gente começou a ter diversos debates, galera falando que ela era tóxica, falando que ela era babaca, que ela tratava as pessoas mal assim, outros fãs falando que não, ela era um doce, ela mudou, ela era mais tóxica, mas hoje ela tá de boas. E aí, cara, começou a virar um monte de debate no Twitter, tanto na página dela, quanto inclusive aqui na própria Central. Aliás, depois dá uma checada, checa os links na descrição, e siga a gente no Twitter da Central, e também no nosso Twitter privado, a gente tem o Twitter tanto do White quanto o meu também, então dá uma seguida na gente lá. Mas enfim, teve toda essa reviravolta, toda essa questão, e cara, não preciso dizer que rolou choro, né? Depois dessa situação de a Razer terminar o contrato, e toda essa situação rolar, diversas pessoas começaram a se posicionar em relação à Razer. Pessoas defendendo a Razer, falaram que a Razer estava correta em fazer uma coisa dessas, e diversas pessoas também defendendo ela. Só que a questão é que, o que começou como um debate, de uma atitude dela, que ela foi babaca assim, não adianta, velho, você pode me falar o que você quiser, mas ela foi babaca. Não é porque ela é mulher, branca, preta, hétero, gay, não importa o seu sexo, se você é azul, mano. Esta atitude foi babaca, independente de quem você é. Foi uma atitude babaca? Sim. E eu consigo entender totalmente as críticas que estão rolando. Até ela acha que foi babaca? Sim. Ela mesma admite que ela foi tóxica, em um certo nível. A questão é que isso começou a levar uma outra onda, de toxicidade contra ela. Porque uma coisa é eu vir aqui e falar, a atitude da Gabi foi babaca. E eu assino embaixo, eu acho que ela foi extremamente babaca, de má fé, nessa situação. Agora, eu não vou falar que a Gabi em si, é uma pessoa escrota, ou qualquer outra coisa ruim, porque eu estou analisando uma atitude dela, ok? Não a pessoa. O que está acontecendo é que as pessoas estão falando que ela é uma pessoa escrota, ela é uma pessoa babaca, estão criticando a pessoa dela em si. E o mais importante, cara, isso chegou a um nível tão absurdo, que ela divulgou nas redes sociais recentemente, abre aspas, Galera, ficarei off por uns dias, pois estão ameaçando a minha família e amigos de morte. Não se preocupem comigo, estou aproveitando esse tempo para refletir como posso melhorar como pessoa em relação a tudo que aconteceu. ou seja, deu toda essa merda. Aí saiu do controle total, né, velho? estão ameaçando a família da Mina, os amigos da Mina. Tipo, que absurdo é esse, velho? Sabe? Mano, ela teve uma atitude ruim, as pessoas são contra essa atitude, estão criticando a atitude, e não precisa disso, velho. Não precisa disso. Isso aí já é ridículo. Isso é ridículo. Você está sendo pior do que ela, velho, fazendo um negócio desse. A gente pode ver aqui algumas imagens do 4chan e de alguns fóruns anônimos, de pessoas anônimas falando que mora na rua dela, sabe os horários dela, da família dela, falando que está na hora, falando que ela é, tipo, uma pessoa desgostosa. Cara, ameaçando ela mesmo, entende? Então, cara, é uma situação que saiu totalmente do controle. É uma situação totalmente absurda, porque eu não concordo com o que ela disse em absolutamente nada. Eu acho que ela foi babaca sim. Entretanto, nada justifica ameaçar ela, fazer esse tipo de atitude que está rolando. E aí o problema é que está errado a galera que está ameaçando ela, e aí tem gente utilizando essas ameaças como defesa dela, tá ligado? Tipo, ah não, agora ela está sendo ameaçada, é isso que os homens fazem. Tá vendo? Ela estava certa. Tipo, mano, uma coisa, um erro não justifica o outro. Exato. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Até vi uns comentários aqui no Twitter, depois da Razer, da galera falando que queria ver, né, esse tratamento dessa mesma proporção quando fosse um homem errando. E, mano, eu acho que todo mundo deveria ser criticado por fazer isso que ela fez. Se você incita o ódio contra qualquer tipo de gênero, você tem que receber a mesma crítica que ela recebeu, velho. independente de quem você for. Sim. E isso já aconteceu várias vezes. Eu acho que vocês têm memória curta, né? É, é. Não é possível que vocês têm memória curta ou só gostam de criticar quando convém, né? Exato. Por quê? Eles estão falando, ai, fazer isso com mulher, estão agora detonando a mina, não precisar ver atrás da marca, estão acabando com ela, estão acabando com a carreira dela, mas se fosse homem, vocês não fariam isso. É o que diversas mulheres e apoiadores dela estão defendendo no Twitter. Entretanto, eu deixo bem claro que é o seguinte, mas isso ocorre com homens também. Isso não ocorre só com mulher, isso ocorre com qualquer um que faz isso. Quer um exemplo muito claro? O Júlio Cossiello, ele também é youtuber, ele também fez uma piada no Twitter racista, lembra? Foi ano passado ou ano retrasado, não lembro. Fez uma piada racista, cara, foi atrás de todas as empresas que patrocinavam ele, acabaram com ele nas redes sociais, acabaram com ele no Twitter e acabaram com os contratos que ele tinha. cara, foi o mesmo tratamento que ela está recebendo agora. E aí? Não é igualdade? Não é democrático? E o PewDiePie, quando fez piada nazista e perdeu o contrato da Disney, criticaram ele, ele quase se ferrou aí mundialmente. Ele fez piada com nazistas e judeus, foi lá, a Disney, acabaram com ele nas redes sociais, criticaram ele pra caralho e correram atrás da Disney, a Disney acabou com o contrato com ele. E aí? O Jake Purim também. Rolou uma polêmica recente dele com uma outra mina que ele estava pegando, foram atrás dele, destruíram eles nas redes sociais, falaram tudo e acabaram com os contratos dele também. Neymar, está rolando essa mina aí que estava falando que tinha sido estuprada por ele, que é claramente fake, a gente não precisa entrar nesse tópico de debate, mas claramente... As ações do PSG, tu acha que não caíram? Ações do PSG caíram, contratos que eles tinham, patrocinadores pensando duas vezes, ou seja, cara, desculpa, mulheres ou qualquer um que apoia a Gabi nessa situação, velho, não é porque é mulher, qualquer influenciador, qualquer pessoa famosa que faz uma coisa dessas, a mídia cai em cima e as pessoas vão atrás das empresas, velho. Não é que ela, ela em si está sendo, está rolando uma, abre aspas, caça às bruxas que elas estão falando. Não é caça às bruxas, não. Quando é homem também, o Cossiello, o Jake, o PewDiePie, Neymar, qualquer cara também que faz uma coisa dessas, a galera vai atrás das empresas, vai falar, mano, pega o caso do Juan lá do menino. Sim? Vocês fizeram um barulho quando aconteceu isso ou é só barulho quando um homem faz algum tipo de coisa ruim? Tem que ter dois, tem que ter os dois lados, vocês têm que criticar os dois lados também. Assim como a gente faz aqui. Os caras fizeram merda, tem que ser criticado. Mulher fez merda, tem que ser criticado, velho, ponto. O que eu acho um absurdo, o que tá rolando agora é uma guerra de sexos, velho. É tipo, mulher falando, ah, vocês só falam mal de mulheres, só caçam as mulheres, caçam as bruxas. E aí, tipo, os homens falam, não, as mulheres estão fazendo isso, tal coisa. Mano, todo mundo tinha que ser tratado da mesma maneira, velho. É muito simples. Ela errou, agiu de maneira escrota e criticou, incitou ódio a uma classe social inteira. Foi escroto, independente do pensamento, do sexo, da cor, do gênero. Não importa, mano. Pode ser homem, mulher, pode ser preto, branco, gay, não importa. Foi babaca. Então, eu acho que o rótulo, o rótulo é independente, velho. Não, e falando sobre a Razer, muita gente falando que a Razer tá sendo babaca de fazer isso. Só que, gente, vamos pegar aqui, vamos fazer um exercício mental, eu acho que vocês conseguem, tá? Você é dono de uma empresa, você vende mundialmente produtos de videogame, tanto pra homens quanto mulheres. Se um streamer, homem, faz uma merda e ele tá relacionado com a sua empresa, a empresa vai perder com isso. Se uma mulher tá relacionada com a sua empresa e acontece alguma coisa com ela, de ruim, a empresa vai ser ferrada por isso, em questão de compras e imagem. Mano, não importa quem for, a Gabi fez um comentário que, mano, olha a repercussão que teve isso no Brasil, velho. Exato. A Razer, ela tava no meio da treta. Ela simplesmente, a Razer não tem culpa de tá patrocinando ela, porque, tipo, a Gabi fazia lá, testava os produtos, dava a opinião dela, beleza. Até aí tudo bem. A Razer também não tem, não é culpada de tá patrocinando ela. Ela simplesmente patrocinava. Só que, no momento que tem uma repercussão dessa com um comentário que foi infeliz, a Razer, ela tem que tirar o cu dela da reta. Ela não pode simplesmente continuar patrocinando a pessoa. Eu vi comentários aqui de outras meninas que provavelmente são feministas, dizendo que a Razer devia dar mais contrato pra ela. Porque foi a melhor pessoa, não sei o que. Olha isso, mano. É sério isso? Olha o comentário que ela fez. a empresa, ela tem que ficar longe de qualquer tipo de treta. Não importa do que seja. Ainda mais questão ideológica de religião, de cor. Mano, vocês tem noção disso? Tu acha mesmo que a Razer, independente de quem fosse, ia ficar do lado dessa pessoa? Claro que não. Ela vai pular fora, ela é uma empresa, mano. Não. Olha o tanto de gente que ela tá prejudicando, olha o tanto de gente que tá prejudicando a Razer. Comentando, não vou mais comprar com você, não sei o que. E agora, o que acontece? As mulheres estão indo lá dizendo que não vão mais comprar na Razer. Então, tipo, vocês deveriam tá, tipo, apoiando que a gente fosse bom e falasse coisas boas com todo mundo. E vocês não podem combater uma coisa ruim fazendo outra coisa ruim. Você fazer uma ação ruim não anula a ação ruim da outra pessoa, velho. Exato. Tipo, sei lá, o Lion mata alguém e eu vou lá e mato o Lion. Mano, eu estou certo porque eu matei o Lion porque ele matou alguém. Não, velho. Não, eu tô errado também. Exato. Então vocês estão fazendo exatamente isso. Prestem atenção, velho. Mano, é muito simples. Parem de combater ódio com mais ódio. Exato, tá ligado? É o que tá acontecendo aqui, velho. O que a gente tá vendo é uma briga de sexos, é uma briga de ideologias que todo mundo tá se xingando, não tá indo a lugar nenhum e isso tá gerando mais problema, velho. Então, o que tinha que tá acontecendo aqui era justamente a gente tá vendo essa situação se desenrolar, dar a nossa opinião, ok? Mas parar pra pensar, mano, que isso não é questão de sexo ou rótulo, ou, ah, ela é homem, mulher, gay, branco, negro, mano, não importa, velho, foi uma atitude babaca, foi uma atitude má-fé sim, certo? Inclusive, ela já se desculpou, tá? Ela fez uma última declaração sobre o ocorrido, ela deu o lado dela, ela falou que a intenção dela com essa frase foi outra coisa, tá? Foi uma questão de breche, 90% dos comentários são maldosos, ela falou que o comentário do Instagram não teve justificativa, ela foi babaca sim, ela pede desculpas e ela falou que o clipe da Twitch, ela já entrou em contato com o cara, pediu desculpas e está tudo resolvido. Mas é aquela coisa, cara, foi uma atitude babaca, foram diversas atitudes babacas e agora, o resultado disso tudo está sendo levado na questão da Razer. Agora, a atitude babaca da Gabi não justifica as outras pessoas terem atitudes babacas, ameaçarem a família dela e começarem essa briga, essa guerra de sexo que está rolando. O que a gente tem que fazer é pegar essa situação, utilizar isso para o nosso conhecimento e o nosso futuro para evitar que isso aconteça no futuro, velho. Evitar que isso aconteça novamente, é muito simples. Não era para a gente estar brigando e falando quem pode mais, quem pode menos, quem apanha mais, quem... Não, velho. Era só a gente devia estar utilizando isso para falar isso está errado, ponto. Não vamos fazer mais isso. As atitudes aconteceram, as desculpas foram pedidas, os contratos foram fechados e acabaram. Acabou, velho. É isso. Então, eu acho que não tem por que a galera continuar levando essas brigas, tanto a galera que apoia ela quanto a galera que está odiando ela, mas é tudo no seu limite, mano. Essas ameaças é um absurdo, essas defesas falando que a Razer tinha que dar mais para o Brasil também, é um absurdo. Está todo mundo extremista, cara. Eu acho que tem que ter um bom senso aqui, está faltando bom senso nessa galera. Eu espero que vocês que estejam vendo esse vídeo entendam essa nossa perspectiva e tenham um pouco de bom senso justamente nessas horas de comentar. Porque a gente também viu comentário babaca escrutos nos nossos vídeos. Então, por favor, galera, pensem antes de postar qualquer coisa na rede social. Eu digo isso não só para vocês, mas para qualquer influenciador. Porque esses dias eu estava vendo aí a galera do laboratório de Zaun também, que é criador de conteúdo de LoL, também assistem a gente. Então, mano, você que está assistindo essa nossa opinião, pense duas vezes antes de postar qualquer coisa nas redes sociais, velho. Pense duas vezes antes de dar a sua opinião pública sobre alguma coisa. Entende? Porque a Gabi foi lá, reagiu, sabe? Estava tiltada, soltou uma coisa dessas, olha a repercussão que teve. Entende? Quantas feministas estão tendo repercussões semelhantes, semelhantes, desculpa, ao falar coisas dessas de que não, ela estava certíssima. Sabe? Então, está faltando bom senso. Pense antes de postar, tenha um bom senso, clareza. E, cara, essa coisa de ódio com qualquer tipo de gênero, sexo, whatever, está totalmente errado. Está certo? Então, vamos ficar na nossa. Eu acho que a gente tem que ficar do lado do ser humano. Exato. É isso. Está correto, mano. É o nosso lado, todo mundo se respeitando. Se está todo mundo se respeitando, está bem feito. Está GG. O problema aqui é que vocês estão combatendo ódio com mais ódio. E isso não dá para fazer. Portanto, galera, eu quero saber qual é a opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação toda, dessa repercussão, dessa atualização. E vamos ver, né, o que vai acontecer com a Gabi nas próximas semanas. Entretanto, não se esqueçam de deixar a sua opinião nos comentários. Bora fazer esse debate. E também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload nosso aqui no canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.